Salve, pessoal! Quem fala é o Rick Marim. E aí, galera! Beleza? Aqui é o Sr. Pedro. Então, pessoal, hoje a gente tá aqui no canal do Rezende, né? Pra jogar Sky Wars nervoso. Fala aí, Sr. Pedro. Sim, galera. A gente joga aqui o Sky Wars muito fera aqui, numa hype, que é o Sky Wars mal do insano. E o Rick? Fala aí, mano. Uma coisa, mano. Na descrição tem a peça de teatro do Rezende, mano. Sim, clica aí, pessoal. Primeiro link na descrição. É, galera. Vira teatro e quer fera pra caramba! Sim, e fera igual teatro vai ser essa partida aqui, mano. Essas partidas que a gente vai gravar de Sky Wars. Várias partidas. E, galera, deixa o like nesse vídeo pra mais vídeos de Sky Wars aqui no canal do Rezende, demorou? Sim, quero ver a força do pessoal do PVP deixando o like e compartilhando o vídeo. Sim! E o nosso canal tá na descrição. E vamos que vamos pras partidas. Canalzinho na descrição aí. Bora! Primeira partida, então, em dupla, Sr. Pedro. Yes, mano. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Preciso dos blocos, velho. Deixa eu ver se tem nesses aqui. Tem. Já peguei os blocos, já tô indo no meio, mano. Vai lá que eu vou ver se tem espada aqui. Boa, tem. Boa. Só cola aqui no meio e traz o resto dos blocos aí. Porque eu já tô nervosão aqui, mano. Familiar. O cara tenta acertar a flash, tá? Não sei. Tá, tô aqui já. Tô aqui. Ah, mas é? Tô indo aí. Só colar. Deixa eu pegar uns itens, né? Não posso ficar sem itens. Se eu já tô no fiche aqui é pra... Mano, eu já tô aqui em cima. Também. Ah, os caras tão vindo. Corre. Os caras tão vindo, mano. Ferrou muito. Só pra vir na torre. Ferrou muito. Deixa eu me trancar aqui. Boa. Nossa, ferrou, mano. Corre. Ferrou muito, ferrou muito. Nossa, tem 500 pessoas aqui, velho. Corre. Matei, matei. Vai, mata, mata. Boa, mano. Nervoso. Vamos subir? Vamos, pera aí. Você cumpriu certo. Vai, vem, vem. Nossa, cagada, velho. Foi, foi mesmo. Agora vai que pau os itens. Você tá aí embaixo ainda? Tô matando um cara ali, ó. Olha, ó. Caraca. Travadão ali, ó. Tá bugadão? Ah, desbugou. Que droga. Tá, tem underpill. E daí? Mas calma aí. Vamos juntar essa parada. Eu tô sem espada, velho. Sem espada. Preciso de espada. Joga uma na minha vida aí. Já tô ruxando. Eu vou atrás. Eu tenho uma espada de pedra, velho. Vou. Nossa, que isso? É uma arqueira. Achei que era uma pessoa. Ó, dropei. Espada pra você. Nervoso. Agora sim, hein. Agora dá pra brincar. Sim, vem, 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 hein. Tô indo. Cadê? Nossa, os caras tão ali, ó. Dá pra gente pular com underpill lá? Aonde? Ali, ó. Na ilha do lado, ali, ó. Tá vendo? Eu tô ruim. Tô errando as arcadas tudo, mano. Vai, 3, 2, 1 e fui. Você foi mesmo? Aham. Tá, subi na árvore. Caí. Beleza. Nossa, essa aqui já morreu também. Faleceu. Ah, Lof. Tá. Levamos. Tô levando todo mundo, galera. Tá, tá nervoso. Nossa, ali, os caras ali em cima, esperando pra derrubar a gente. Opa. Opa. Tô dando flechada. Dá pra ir, pá. Olha, tá... Ele jogou poção. Ele jogou poção de poison em você, mano. Relaxa. Matei um. É, só um. Ele tacou a aguinha ali. Mas, pá, ele não sobreviveu não, não mesmo. Matei, matei. Certo. Pro meio? Tô indo no meio. Tá. O cara atravessou lá pro outro lado, velho. Eu preciso jogar uns itens fora aqui. Tem muito item ruim. Sabe aquele negócio de pegar aqueles piores que tem na sua vida? Calma aí. Mano, aqui eu tô com seis kills. Sério? Uhum. Caramba, nervoso. Olha os caras ali, ó. Tô com bastante assist. Cadê os caras? Os caras tá ali embaixo, ó. Aonde? Nossa, eu vou atacar enderpeel. Eu tô sem enderpeel, pra você não ir. Vai lá, Rick. Ele subiu, ele subiu, ele subiu, ele subiu. Tá, eu vou pegar ele. Nossa, ferrou. Tô trancado aqui, mano. Pegou? Peguei, ganhamos. Boa! Caraca, mano. Nossa, foi fácil, hein? GG, moleque. Ó, victory. Victory, aí, easy, mano. Vamos pra segunda partida. Segunda partida e vai ser a segunda vitória, né, mano? Vamos, moda que baras. Que é uma aventura. Moda que baras. Tá, vai ruxar na ilha dos caras ou não? Mano, você que sabe, velho. Já tô, já. Calma aí, não vai não, loucão. Tô aqui, ó. Já fui, já. Já fui, ajuda a nós. Ajuda a nós aqui. Já matei um. Matei dois. Boa. Tá, dropei item pra você ir. Eu tô com uns itenzinhos também aqui, nervoso aqui. Mas esses aqui vai ajudar também. Nossa, mano. A gente tá bruto, hein? Sim. Vem, ó, vem, ó. Eu tô com um arco aqui. Nossa, os caras tão num fish, mano. Gui, vem. Cuidado, eu vou tentar derrubar ali. Dei a flechada. Opa, não deu certo, mas... Vem, Rick, Gui. Tá, tô colando, tô colando, tô colando, colando. Cuidado aqui é o parkourinho. Nossa, eu sou horrível nisso, mano. Mas deu certo. Não sei como. Um morreu, não sei como. Nossa, tem uns itens aqui bons dos caras aqui atrás. Cuidado, tem um porco ele atirando, ó. Sim, sim. Eu vou dar a flechada nele. Vou tentar, né? Tem um porco mesmo. Ele é um porco mesmo. É um super porco. Ah, o cara me deu um hit e eu voei. Nossa, mano. Não, vou matar. Vai lá, Rick. Vou matar, na moral. Filha da mãe. Não acredito que ele fez isso com você. Um hit e eu voei, galera. Ah, não, velho. Ah, não. Sai, sai, filha da... Nossa, mano. Você vai vir aqui agora. Nossa. Desgreta. Vou ter que ir atrás dele. Derrubei. Matei. Boa. O cara era mó louco, velho. Nossa, deu certo. Não sei como. Pulei ali. Vou derrubar aquele ali agora. Ficou olhando minhas costinhas aí. Já foi mais um. Nossa, mano. Ô, Pedro. Avisa nós aí, mano. O cara nas costas, velho. Você morreu? Ai, meu Deus do céu, não. Me matei, matei. Filha da mãe. Desgreta. Tacou blaze. Tacou tudo. Nossa, ali, ó. Os caras tudo ali. Vou matar aquele ali. Nossa, os caras estão se matando sozinhos. Os caras estão se matando sozinhos. Nossa, já foi mais outro. Olha lá. As ilhas ali, ó. Sim. Nossa. O cara é mó mito no ar. Os caras estão se matando, velho. Os caras estão se matando. Vai lá, vai lá, vai lá. Calma, relaxa. Relaxa. Se pá, vou na outra ilha ali primeiro. Deixa eu colocar os itens certinho. Eu gosto de colocar no... Nos slots certos, mano. Deixa o cara vir pro meio logo, velho. Tá, deixa eu... Deixa eu tomar essa poção de agilidade. Acho que é mais fácil. Ô, outro cara lá no meio, velho. Tem gente pra caramba viva. É, mano. Tem mais quatro. Nossa, tem muita gente viva, velho. Vai, 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 vai. Tá difícil chegar nele. Comeu maçã. Comeu maçã. Nossa. Caraca, caraca, caraca. Vai, 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 vai. Comba, 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 comba. Levou. Vou fugir agora que eu tô sem vida. Tem gente indo pro meio. Ai, eu vou sair correndo, velho. Acho que você mata. Ih, tem um cara aqui perto, mano. Tem aqui perto. Nossa, tem um cara bem do lado aí. É, eu vou subir porque eu tô sem coração. Não tem como brigar com ele. Ó, tá, os dois. Estão mesmo? Uhum. Tá, deixa eu comer a massa dourada aqui do cara. Se pá, tem água lá embaixo, né? Já morre. Ah, GG, moleque. Nossa, nervoso, mano. Boa, moleque. Duas partidas, duas vitórias. Vamos pra terceira. Terceira partida e vai ser a partida da destruição, mano. Já veio o item aí? Veio, veio o item aqui. Deixa eu equipar aqui os negócios. Putz, eu não fiz isso, velho. O que que aconteceu? Eu tinha... Eu mesmo me tampado. Sério? Nossa. Ó, vem cá, que tem poção de regen. Aí, meu. Corre. Poção de regen. Relaxa. Relaxa. Tira nele. Vou tacar uns ovo aqui, ó. E você vai. Agora vai, 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 vai. Calma aí, calma aí. Tô indo. 3, 2, 1 e vai. Nossa, já arrebentei. Boa, boa. Nossa, o que que aconteceu? 300 combo nosso, mano. Coitado. Tá pronto. Deixa eu ver os baús. Tá. Tem poção de regen? Tem. Tá. Deixa eu ver o que tem de item. Tô no meio. Tá no meio mesmo? Uhum. Nossa, nervoso. Vamos lá pro... Vamos pro meio de verdade agora? Sim. Nossa, o cara vai explodir. Ai, corre, 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 corre. Meu Deus. Tapa que isso aqui, Rick. Por quê? Taca aí. Boa. Fui. Tem cara vindo, tem cara vindo. Vem no meio, vem no meio. Fala com o meio, vem cá. Sério é um? Nossa, tem dois aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. Cadê, cadê, cadê? Matei um? Eu não sei descer aí, meu Deus. Perdeu outro. Perdeu outro, velho. Nossa, tava dois Fudima, velho. Boa, velho. Boa, boa. Vou dar uma protegida aqui pra ninguém. Tem gente chegando já. Chegou, 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 chegou. Muito forte, muito forte. Ferrou muito. Ai, sei lá, tá aqui tudo errado, velho. Fiz tudo errado. Você morreu? Matei um. Matei os dois. Matou os dois, mano. Meu Deus, velho. Caraca, você mitou agora. Eu tô sem item, não tô conseguindo. Caraca, velho. Chegou outro, chegou. Ferrou, mano. Ferrou, ferrou, ferrou. Corre, corre, corre. Sai daí, sai daí. O que aconteceu? Ai, Jesus. Tão tampando. Tão tampando. Corre, 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 corre daí, corre daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Ele tá com a poção, tá com a poção. Calma, então isso aqui, ó. Taquei tudo, mano. Tudo que tinha aí. Vem, vem, agora vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vamos pegar isso por cima. Tem picareta? Tenho, 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 tenho. Tenho, tenho, tenho que pegar aqui ainda. Cadê da mãe, velho? Tá difícil a situação. Eu vou lá. Vamos, vamos, vamos. Cadê esses tontos? Aqueles aqui, ó. Vou pegar um aqui, ó. Já morre, já. Vai vir um. O que aconteceu? Nossa. Meu Deus, ele tá ali. Ferrou. Mata, mata, mata. Nossa. Peguei ele. Calma, calma, calma. Matei. Boa, mano. Caraca, velho. Mano, já matei nove, velho. Matou muito. Caraca. Eu só assiste isso aqui. Eu sou um suporte. Vem. Sou um suporte. Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tô com tempo. Tem que pegar peitoral aqui, mano. Nossa, eu já vou matar dez. Calma, meu Deus. Ô, você tá muito acelerado, mano. Calma aí. Deixa eu botar esse peitoral. Matou todo mundo, mano. Matei onze, mano. Que que é isso, velho? O cara destruiu, mano. Você é louco. Caraca. Oi. Que nervoso. Mas, galera, vamos terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostaram, deixa o like, que é bem importante pro Rezende ficar feliz. Ele tá bem ocupado, então não deu pra ele gravar o vídeo, galera. Assim, o Rezende sumiu. Brincadeira, galera. O Rezende anda muito ocupado na vida, então ele pediu um favorzão pra gente e a gente conseguiu fazer esse favorzão pra ele, né? E, galera, mano, nosso canal tá na descrição. A peça do teatro do Rezende também, Henrique. E aí, mano? Ô, mano, o bagulho foi louco. Essas partidas, essas três partidas, foi mítica, velho. Sério, galera. A gente mitou muito, mano. A gente mitou muito, galera. Então é nóis. Deixa o like no vídeo, que é importante. Todas as redes sociais do Rezende tá na descrição. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, tudo aí, né, Henrique? É, tamo junto aí. A gente fez favor aí pro Rezende de ajudar ele, né? E tamo junto, mano. Representando aqui o PVP da DR. Boa, galera. É nóis. É nóis. Falou. Fui.